Oi, oi pessoal! Hoje nós vamos falar sobre um livro que traz uma amizade incrível, o Gente de Estimação, do Pedro Bandeira. Quem acompanha o canal sabe que eu adoro o Pedro Bandeira. É meu escritor infanto-juvenil brasileiro favorito. Tanto que eu já trouxe aqui no canal a droga da obediência, pântano de sangue e a droga do amor. E agora eu vou trazer mais uma indicação para vocês. No Gente de Estimação, nós vamos acompanhar a história do menino Tostão e do elefante Mil Reis. Isso mesmo, a amizade entre um menino e um animal. E os dois viviam num grande circo romani, que de grande só tinha o nome, porque o circo estava muito pobre, caindo aos pedaços, quase não tinha público. Aqui, o menino Tostão é que é gente de estimação do elefante. Afinal de contas, como seria ter um elefante como bicho de estimação? Já no início, nós vemos o menino se virando ali na feira para conseguir verduras, murchas e legumes para alimentar o seu amigo. Tudo porque o circo não tinha dinheiro para comprar alimentos para o elefante. Ali nós tínhamos três animais. O Mil Reis, o Leão e uma Sucuri. Era o menino Tostão, e Tostão significa dinheiro de pouco valor, que cuidava dos três. Mas era o elefante quem mais lhe dava trabalho. Mas ele não ligava não, porque ele era seu melhor amigo depois que o palhaço Minhoca tinha morrido. O palhaço Minhoca tinha sido como um pai para o Tostão. O Tostão, gente, foi abandonado ainda quando era bebê, nas arquibancadas do circo. E foi o palhaço quem o criou. Agora, o palhaço estava morto. Só restava o elefante. O problema é que o elefante estava velho e não tinha muito valor para o circo. O cigano, dono daquilo tudo, ficava imaginando como conseguiria comprar carne para alimentar o leão. Se a plateia estava tão minguada, o dinheiro da bilheteria era muito baixo. Se não arranjasse carne para o leão, o leão comeria seu domador no meio do espetáculo. E o problema é que o domador era o próprio cigano. Foi conversando com seu ajudante, casca de ferida, que o cigano teve uma ideia maligna. Mataram o elefante, aquele velho inútil, para alimentar o leão por muito tempo. No dia seguinte, ouvem-se gritos da odalisca do circo. Sua cobra tinha sido esmagada. Cigano não pensa duas vezes em acusar o elefante. Tudo com o objetivo de ter um motivo para matá-lo. Apesar do mágico tentar defender o animal, de nada adianta. Cigano estava já decidido. Naquela noite faria um espetáculo normalmente. Mas na manhã seguinte, mil réis seria morto. O menino tostão não podia aceitar isso. Come a deixar que matassem o elefante. Tinha certeza de que era inocente. E mesmo se fosse culpado, por que fazer isso com o pobre animal? Foi por isso que naquela noite, o elefante e o menino saem pela cidade. O menino vai fazer de tudo para tentar salvar o animal. No meio dessa fuga, o menino vê um tomate flutuando. Tomate? Não era tomate não. Era o nariz do palhaço minhoca. Isso mesmo, o palhaço minhoca apareceu com o seu nariz. Na verdade, somente com o seu nariz. Para ajudar tostão a sair dessa complicada situação. Quando o cigano fica sabendo que mil réis e tostão fugiram. Manda casca de ferida atrás deles. E aí, como tostão vai conseguir esconder seu amigão? É uma leitura muito agradável. Não deixem de continuá-la para saber tudo o que o Pedro Bandeira nos conta aqui. Vocês já leram outros livros do Pedro Bandeira? Gostam de que autores infantos juvenis? Me contem aqui embaixo. Espero que tenham gostado. Inscrevam-se em nosso canal para não perderem nenhuma dica de leitura ou livro de vestibular. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus